E a gente muda de assunto para registrar a polêmica envolvendo a retirada de coqueiros na região da Orla da Atalaia, aqui em Aracaju. O assunto provocou discussão aqui na capital, principalmente nas redes sociais. Segundo a Insurbi, a empresa municipal de serviços urbanos, a ação foi necessária para atender uma demanda ambiental e principalmente garantir a segurança da população. Até o momento, seis árvores já foram retiradas da região da Orla da Atalaia. A polêmica foi formada justamente pela montagem da estrutura do Precaju e os coqueiros ao redor já tinham sinais que estavam danificados. O presidente da Insurbi, que é o órgão responsável pela manutenção do local, afirma que o problema é antigo, mas o evento acelerou as medidas a serem tomadas. O que prevalece é a redução do risco, o que prevalece para a gente é a integridade das pessoas, independente de evento, de festa, e sim garantir o espaço, como espaço digno, para que as pessoas possam fazer suas caminhadas. Só que essas não serão as únicas unidades a serem retiradas. O presidente da Insurbi também garantiu que cerca de 70 árvores serão suprimidas somente na região da Orla da Atalaia. Desde o início do ano, a Insurbi já fez aqui em Aracaju como um todo, 230 supressões de árvores com a mesma situação que estão lá ocorrendo na Orla da Atalaia. Mais de um mês atrás, a gente vem identificando, observando os indivíduos arbóreos que tem lá na Orla e que precisam ser retirados até com certa urgência. E assim fizemos. Após o autorismo da SEMA, todas aquelas árvores e indivíduos identificados, começamos a retirar os mais críticos, que até então são seis coqueiros e três arbóreas. Num total de 67 a 70 que estão devidamente autorizados a serem retirados. É claro que a gente começou, de fato, pelos mais críticos, aqueles que as fotos podem facilmente ser esclarecedoras. Porque você ter uma árvore, um coqueiro, em uma iminente queda, um alto risco de queda desse indivíduo, e não retirar, e sim, seria uma irresponsabilidade minha por parte da Insurbi e não fazê-lo. Mas não é apenas na Orla da Atalaia. Em praças, canteiros, calçadas, em todo o território nacional, a Insurbi também realiza este serviço. Já foram mais de 230 árvores suprimidas somente neste ano. E ainda existem outros locais onde isso também vai acontecer. Como, por exemplo, algumas árvores na região da Praça da Leste, no bairro Getúlio Vargas, zona norte de Aracaju, que também passam por estudo para depois ocorrer as ações de retirada, que seguem sendo realizadas por uma questão de demanda ambiental e segurança para a população. Toda a parte de avaliação do status fitotanitário e de avaliação das necessidades de supressão são feitas pela Secretaria de Meio Ambiente. Nossa parte aqui, a gente tem equipes que são especializadas na retirada de árvores, que a gente usa equipamentos que visam deixar o corte da árvore o mais preciso possível e com os equipamentos corretos, como motosserra, motopoda. A gente tem cestos e elevatórios para retirada de árvores que estão em estado ruim, que foram autorizadas, que têm uma altura muito grande. Então, tudo isso é feito aqui pela diretoria da Insurbi. Disé o site. Tchau.